Diretamente do Aras Toyota, lançamento e test drive do novo BYD UEP Pro. Esse aqui é o SUV compacto, 100% elétrico da BYD e eu vou te mostrar tudo o que ele oferece. Vem comigo! Começando pelo design, tem uma dianteira aqui bem bonita, os faróis de LED ficaram bem legais nesse carro. Então é o desenho aí mais moderno, rodas de liga leve de 17 polegadas. Outro ponto muito legal, ficaram essas saias com esses detalhes, um tanto quanto diferenciados. Gostei demais aqui desse vidro da coluna C pequenininho, com desenho aí diferente. Na traseira, um aerofólio e as lanternas em LED. Então no geral, eu achei que o carro ficou bem bonito. O porta-malas não é dos melhores, são apenas 265 litros de capacidade. Aqui embaixo, estepe emergencial. Debaixo do capô, um motor elétrico que produz 177 cavalos de potência e 29 quilos de torque. Bons números para um SUV compacto. Então ele tem uma bateria aqui de 45 kWh e segundo os testes do Inmetro, autonomia de 250 km. Seu consumo equivalente é de 56 km por litro no uso urbano. A chave é presencial e por dentro, o que a gente nota logo que entra aqui é a sensação de qualidade. Isso porque é um acabamento muito bom, bastante soft touch, peças bem encaixadas, além de um desenho que ficou bem harmônico entre o cinza escuro e esse branco gelo. Tem um volante multifuncional, bem bonito e tem um desenho novo. Você vê aqui os botões de computador de bordo, multimídia, aqui em cima piloto automático e limitador de velocidade. Lá no fundo, um cluster digital de 8,8 polegadas. Então ele está num tamanho show demais, inclusive maior do que o cluster do U-Up Plus. Ao lado, a central multimídia de 12,8 polegadas rotativa, que a gente já conhece. Mas eu vou te falar, para mim, é um dos pontos mais fortes desse carro aqui. Então ela funciona direitinho, bem conectada e super intuitiva. Tem Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto e o GPS nativo. Logo abaixo, duas saídas de ventilação e o carregador de celular por indução. Isso que é legal. Tudo junto nessa peça aqui, que é o console central, que ficou bem bonita. Além dela estar vazada, ali embaixo a gente tem um porta-objetos com as entradas USB, USB-C e cartão de memória. Aqui em cima, manopla do câmbio automático, ficou show demais. Botão de partida, controle de tração e estabilidade, sistema Auto-Hold, regeneração dos freios, modo de condução e o botão da multimídia, além de alguns aqui físicos sobre a ventilação. Depois, dois porta-copos e um apoio de braços com porta-objetos dentro. De segurança, vem com seis airbags e na lista de equipamentos, não traz nenhum item tecnológico e semi-autônomo. Destaque fica por conta da câmera de visão 360 graus e o monitoramento da pressão dos pneus. Os bancos têm esse desenho bem futurista, são confortáveis e dão um charme extra aqui para o interior do carro. Legal que eles já são ventilados e tanto o motorista quanto o passageiro têm regulagens elétricas, mas nenhum dos dois tem memória. Aqui no banco de trás, encontramos o espaço traseiro muito bom. Eu tenho 1,88m de altura, como vocês já sabem, e olha que bela distância eu tenho do meu joelho para o banco da frente, que inclusive está ajustado para mim. O teto dele também é bem alto e não atrapalha as pessoas mais altas. Ponto bem positivo, não tem túnel central, ou seja, o assoalho é reto, mas não tem saídas traseiras de ar-condicionado. Aqui apenas uma entrada USB e USB-C para carregar o celular. Já tem cinto de segurança de três pontos para todo mundo, encosto de cabeça com regulagem de altura para os três ocupantes, sistema Isofix e um apoiador de braços com mais dois porta-copos. Hora do test drive, galera. Lembrando aqui que é um carro que faz 0 a 100 em 7,9 segundos e traz a velocidade máxima em 160 km por hora. Tem uma direção elétrica, levinha, mas que você consegue configurar aqui pela central multimídia, bem bacana e suspensão bem convencional. Então é McPherson na dianteira, eixo de torção atrás. Os freios são a disco nas quatro rodas, tem sistema ABS, obviamente, e a distribuição eletrônica de força. Então eu diria que é um carrinho gostoso demais de dirigir, na mão, faz curva bem demais. Ó, ó. Ah, aqui essa coisa. Caraca, velho, carrinho anda bem demais. Lembrando que o Aras Tuiuti é um circuito travadinho, né? Ele tem bastante curva, pouca reta. E aqui o carro, meu, show demais na curva, ó. Grudadinho no chão, vai bem, olha. Cara, que carro legal de dirigir aqui nesse autônomo. Cara, outra coisa muito boa desse carro é a posição de pilotagem. Então, ó, banco encaixou aqui. Bem confortável a ergonomia dele. Visibilidade. Aí fora a sensação de qualidade aqui, né? O toque no volante, todo esse visual e o nosso carro entrega muito bem. De fato, carro bem gostoso. Caralho, da hora, né? O Ioa Pro chega custando 182 mil e 800 reais. Nessa faixa de preço, você iria de SUV elétrico ou ainda prefere os seus concorrentes movidos a combustão? Conta pra mim aí nos comentários. Até a próxima. Valeu!